Vamos lá galera, esse aqui é um 206 Peugeotzinho A reclamação do cliente é Hora o carro pega, hora não pega Então depois de você desmontar Aqui a caixa de ar Você vai ver aqui embaixo Esse sensorzinho Dá o fio vermelho E Azul Dá partida aí Bora Morreu Não, ainda não coloquei o dedo ainda não Vai de novo, dá partida Não está pegando Aí você vem aqui na tomadinha Aqui Vou só dar uma forçadinha aqui No contato elétrico Vai, dá partida Agora eu vou mexer só um pouquinho no fio aqui Morreu É o sensor de rotação Vai no câmbio Em cima do câmbio É, sensor de rotação Ele está quebrado Então eu já mexi no sensor No sensor e não desligou o carro Quando mexe no chicote Aí vai e desliga Ah, entendi Entendeu? É assim que Por isso que eu falei Eu vou fazer o teste Para ver se é o sensor Aí eu cutuquei com a chave Literalmente no sensor Aí eu vim Aqui No sensor Aí mexe o chicote É Mas foi no sensor Para dobrar onde ele está encaixado ali Não está parafusado Entendi, entendi Onde vai e plugar Isso Aí não desligou o carro Aí na hora que eu mexi no chicote Puxei um pouquinho e desligou Então se você tem um Um Peugeot 206 Aí de repente o carro não pega Pode ser isso aqui Esse tipo de sensor aqui Então fica a dica aí Cadê? Você achou útil o vídeo aí? Ajudou alguma coisa? Curte aí Comente Assine o canal Vídeo de Nota da Semana Qualquer coisa chama no All App O link está na descrição Valeu galera Fui!